Oi gente, tudo bom? Hoje estou aqui para fazer um convite super especial para vocês. Dia 30 de maio vai acontecer o Seminário Pais e Filhos na Unibis Cultural em São Paulo. E eu estou aqui para convidar vocês. Eu vou participar na mesa redonda, vou compartilhar minhas experiências. Eu estou muito animada. Então dia 30 de maio a gente tem um encontro marcado. Eu espero todos vocês lá.